Como terei certeza que não vou perder meu dinheiro? Como eu tenho certeza que não vou perder o dinheiro? Você perde o dinheiro em duas circunstâncias. Se o fornecedor não for confiável, e a gente garante isso fazendo uma inspeção, verificando se o cara existe, se a mercadoria está lá e tudo mais. E você pode perder o seu dinheiro comprando um produto sem fazer o cálculo de viabilidade antes. A gente faz todo esse cálculo antes para saber que vai chegar no custo adequado para você. Vou colocar um terceiro ponto. Existem alguns hackers que podem monitorar a sua comunicação e informar uma conta corrente errada. A gente tem até um conteúdo sobre isso, hackers na China. Então você tem que sempre fazer um double check em dois canais diferentes. Eu acho que tem aquela questão, Rodrigo. Quando você não faz com a Tiara Gate e acaba fazendo coisa errada, pode perder o seu dinheiro. Exato. Sempre tem que ter uma assessoria especializada nisso. E fazer tudo certinho. Nada de meia nota, nada de... Maracutaia. Nada de maracutaia. Faz certo que você não vai ter problema.